Não, eu... Aí galera, aqui ó Vi lá de cima Ele quer que eu trago a colher A mão veio doendo, dando o câmbio, tendo derretendo, descendo tudo aqui Aí ó, come com esse pauzinho aí ó Vale ali, tem ó Aí do Renato tudo é caro Sabe quanto aqui é essa água? Quatro contas do Renato é três Um e meio litro aí ó Falou que o gás diferenciado Ainda deu uma mais cara em São Lourenço Só tem dela Eu não entendo nada desse negócio não Aqui em São Lourenço a mais cara que tem É a única original com gás da fonte até hoje Três real? Sim Hoje gente, o lucro foi tudo no lanche e no sorvete Pagou o dia Pagou o dia Pocada, hein nego? Que vontade Aí, nego que riu A vontade, ó Agua que cai Ser rico em um auto-dive cara Que isso cara Solente, agua com gás ó Ó o estilo Não, 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 não. É... Não está acostumado, hein? Um sorvetão desse. Isso é louco. Agora a pressão do Renato vai lá embaixo. Olha, que bocada, Berlim. Tchau, tchau.